Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural, vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 21 de dezembro de 2021. Dólar R$ 5,74,53. Já a soja 60 quilos no noroeste de Minas Gerais R$ 155,01. A alta foi de 0,56% no dia. Já no Porto Paranaguá R$ 171,70, alta de 0,1% no dia. E o acumulado do mês 2,96% positivo. A rouba do algodão em São Paulo R$ 211,79. A queda foi de 0,07% no dia, 2,31% positivo no mês. Milho 60 quilos no noroeste de Minas Gerais R$ 81,55, alta de 0,48% no dia. Já em São Paulo R$ 88,61, alta de 1,19% no dia. E o acumulado do mês é positivo em 4,91%. Sorgo 60 quilos. Triângulo de Minas Gerais R$ 73,36, alta de 0,42% no dia. Arroz em casca Rio Grande do Sul 50 quilos, 62,56, alta de 0,06% no dia, negativo no mês em 0,62%. Trigo tonelada no Paraná R$ 1.658,99, queda de 0,09% no dia, mas no mês é positivo 1,96%. Café arábica tipo 6 em São Paulo 60 quilos, 1.441,82, alta de 0,64% no dia, no mês positivo 1,53%. Açúcar 50 quilos em São Paulo R$ 154,97, alta de 1,27% no dia, no mês 0,46% positivo. Boi gordo arroba em São Paulo R$ 327,75, alta de 3,16% no dia, positivo no mês em 1,69%. Vaca gorda arroba em Urucuia, Minas R$ 298,50. Nelore 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul R$ 2.986,49, queda de 1,6% no dia, positivo em 2,34% no mês. Frango congelado quilo em São Paulo R$ 6,70, queda de 0,3% no dia, negativo no mês 2,19%. Suíno vivo quilo em Minas R$ 6,37, a queda acumulada do mês já chega a 14,84%. Ovino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo de R$ 9,50 a R$ 11,50. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte, R$ 125,00. E o valor de referência do leite padrão entregue em dezembro a ser pago em janeiro, Conceleite Minas, R$ 1,73,02. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, do Facebook, também no seu Facebook, no story do Instagram, lista de transmissão, Telegram, manda para todo lado, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. Na internet, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast, como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Google Podcast. Também estamos no Telegram. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Nós estamos no rádio, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, domingos, às 6h da manhã, na 96,5 MHz, em Paracatu Minas Gerais, Rádio Boa Vista FM. Abraços a você que nos acompanha pela TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Agradecemos nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais e também o Colégio Atenas, nossos colaboradores de conteúdo, o Vlamir Brandaliz e Joãozinho Grafista, Moacir Naves, doutor Zoopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também do IMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da Amipa, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe, tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural